No bairro São Benedito de Santa Luzia, moradores passaram o dia das crianças limpando as casas. Os imóveis foram invadidos pela água da chuva. A cozinha da casa ficou completamente alagada. O banheiro também foi tomado pela água barrenta. As imagens foram gravadas por Wellington, que mora no local com a esposa e os dois filhos. Já perdi coisa de comida, já perdi fogão, minha geladeira, tive que trocar o motor de geladeira. Sempre é uma luta. Eles passaram a noite limpando a sujeira que a água da chuva trouxe. A partir de agora, vai ser difícil dormir tranquilo. Eu fico com medo. Todo mundo aqui fica com medo. Por causa de acontecer outras coisas piores, essas rachaduras dessa parede, o chão também eu fico com medo de afundar. Este outro vídeo mostra como ficou o beco onde está a casa do Wellington. O espaço estreito virou um rio. Ninguém entrava nem saía de casa. Evando conta que toda vez que chove, os problemas são os mesmos. Toda vez que chove é a mesma coisa. É a água batendo em um metro de altura, mais ou menos, e todo mundo fica preso dentro de casa. Na rua que dá acesso ao beco, a água também não dá trégua. Um morador mostra do alto a enchente que se forma. A casa e o bar de Jefferson ficaram alagados. Pelo estado da roupa dele, dá para ver que o trabalho para ajeitar as coisas foi pesado. Deu de sete horas da manhã até agora, limpando minha casa. Limpei o bar do meu pai ali, que ele pediu, ajudando a minha mãe. A gente percebe que aqui na rua não tem boca de lobo nem de um lado e nem do outro. E segundo os moradores, esse é o grande problema. Sem ter para onde ir, a água desce pelo beco e invade as casas. O pessoal já procurou a prefeitura pedindo uma solução, mas nada foi feito. Enquanto aguardam providências, os moradores tentam manter as casas limpas e salvar o que ainda não foi perdido. Tivemos reunião com o prefeito, falou o que ia fazer, que já estava tudo liberado. Ele falou que estava liberado já e já faz um ano, um ano e nós sofrendo. Aqui está difícil, a rua Estados Unidos está difícil. Nós procuramos a prefeitura de Santa Luzia para falar sobre a situação dos moradores. E até agora nós estamos do mesmo jeito que os moradores, sem retorno. E agora nós estamos do mesmo.